Fala pessoal, tudo bem? Olha a gente aqui de novo hoje trazendo para vocês mais um vídeo falando sobre as moedas FAO do mundo. Isso, nós estamos hoje entrando ali na letra C, hoje vamos falar sobre moedas da Croácia e Egito. O Egito tem moeda para caramba, gente. Vamos falar sobre as moedas da Croácia e depois Egito. O Egito, pelo amor de Deus, vocês vão ver como tem moeda FAO. Ah, se o Brasil tivesse tanta moeda FAO como o Egito tem, aí a gente ia ficar muito feliz, gente. Ia ficar muito feliz aqui no Brasil, viu? Ah, se tivesse eu ia ficar feliz demais. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos da série das moedas FAO do mundo, porque está dando um trabalhinho, né? Apesar de a gente não passar tantas características das moedas, não falar valores de cada moeda, até porque não dá para se basear por valores. Tem moedas aqui que a gente olha nas pesquisas. Tipo, a primeira moeda que a gente vai falar da Croácia, ela marca 0,01 euro, né? Então, assim, como se fosse valor decisório, sei lá, não tivesse valor algum, né? Então, assim, eu prefiro não comentar sobre valores, não estamos falando sobre quantidade cunhada, porque senão o vídeo fica longo demais, tá? Nós estamos apenas falando das datas, falando de onde é, o material, o tamanho, e se a moeda é uma moeda comemorativa de circulação ou é uma moeda comemorativa para colecionadores, tá? Quem sabe, num futuro, a gente consiga até agregar mais informações a esses vídeos, né? Com mais calma, falando de uma e uma moeda, e a gente pode entrar no detalhe de cada moeda. Mas, como vocês sabem, essa série é uma série de 40 vídeos, né? Então, assim, vão ser 40 terças-feiras, terças-feiras, que vamos apresentar vídeos para vocês. Mas, nada impede de que a gente faça aí um bom trabalho também, posterior, falando sobre cada moeda em si, tá certo? Vamos um passo de cada vez. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais longo, porque eu vou mostrar para vocês em torno de 23 peças. Então, vamos lá, vamos começar, senão vai demorar o vídeo, tá bom? Ó, a primeira peça aí que a gente vai falar hoje vai ser essa moeda da Croácia. Ela é uma moeda de uma lipa, é uma moeda que foi cunhada em 1995, moeda feita em alumínio, tem 17 milímetros de diâmetro e é uma moeda comemorativa, pessoal, de circulação. Então, é uma moeda bem bonita, é uma opinião minha agora, a gente consegue ver ali um milho, né? Um, como uma espiga, duas espigas de milho, muito bonitas. É, realmente eu já vi a moeda de uma lipa aqui no nosso estoque. Elas todas têm aquele mesmo inverso, mas no reverso ali, da onde tem as espigas de milho, eu não consegui ter nenhuma ainda. Muito bonita essa moeda. Logo na sequência aí, a gente vem aí com outra moeda da Croácia, é uma moeda de 20 lipas, é uma moeda feita em aço com revestimento em níquel, né? E tem ali 18,5 milímetros de diâmetro. É uma moeda comemorativa de circulação também, cunhada em 1995. Ela tem um pé, ela tem ali no seu reverso ali um nome falo e um pé de alguma fruta, de alguma coisa que eu não consegui identificar. Mas é uma peça bem interessante também, não tivemos ainda a oportunidade de ter ela aqui em nossas coleções, né? Mas é uma peça muito bonita. Olha aí na sequência, uma peça da Croácia de duas cunas. Duas cunas cunhada em 1995. É uma peça já de material cuproníquel, tem 24,5 milímetros de diâmetro, uma peça até maior um pouco. Na peça, ali onde tem o nome falo, conseguimos identificar um peixe, eu não sei se é um atum, aparenta muito ser um atum. Lembrando que tudo a ver, tudo que fala sobre as moedas falo do mundo tem a ver com alimentação, né? E as coisas agrícolas ou não. Então, assim, lembrando também que moeda falo é comemorativa a uma organização feita pela ONU, de combate à fome e à miséria no mundo. E aí esses países lá que pertencem à ONU, a essa organização, fazem moedas comemorativas, né? Periodicamente. Assim é bom lembrar que nós também devemos colaborar de alguma forma no combate ao fome no mundo, né? Olha aqui, pessoal, essa próxima moeda como é linda. Eu nunca tinha visto essa moeda. Eu nem tinha dito também que a gente ia falar sobre a moeda de Cuba, mas a Cuba tem aí, essa moeda aí, ó. Uma linda e única moeda falo de Cuba. Ela é de 1995. Cuproníquel. Tem 30 milímetros de diâmetro. É uma linda moeda grande, né? E aí você vê que ela é comemorativa de circulação. Tá, pessoal? Então não é difícil a gente encontrar, apesar de que deve ter pouca cunhagem, né? Já que é de circulação, em qualquer momento pode aparecer alguém com ela aí. Nota-se ali uns burros, né? Uns burros não, uns boi puxando um arado, né? O pessoal arando a terra para fazer plantação ali. Muito bacana, muito bonita essa moeda. Desejaria muito ter ela aqui na nossa coleção, mas no momento não está sendo possível. Olha aí essa, do Egito. Vai começar agora uma série do Egito de moeda falo. Essa é uma moeda de 5 milésimos, cunhada em 1973. Ela é uma moeda em alumínio, 21 milímetros de diâmetro. É uma moeda comemorativa de circulação, tá? Olha aí como é bonita, tem uns pés de milho ali e tem mais algumas imagens que eu não consigo identificar. Olha a outra peça aí, ó. Essa outra peça é outra moeda de 5 milésimos. Essa peça daí, ela é de 1977, é feita em latão e tem 18 milímetros de diâmetro. Comemorativa de circulação também. Não dá para entender muito ali o que a imagem representa. Tem o nome falo, né? Com a letra F, A, O, um em cima da outra. E tem alguns animais, que eu não sei que animais são esses. E algumas pessoas com alimento na mão, com algo na mão. Uma moeda bem interessante também de se ter. Nunca vi em mãos, hein? Bem bacana essa moeda aí. Gostei dela. Quem sabe um dia. Vamos para a próxima. Mais uma moeda do Egito. É uma moeda de 10 milésimos, cunhada em 1975. É uma moeda em latão, 21 milímetros de diâmetro, comemorativa e de circulação comum. Uma moeda muito bonita, por sinal, também. Tem ali três pessoas. Uma é uma mulher alimentando uma criança. Outra pessoa ali carregando alguns peixes. E outra pessoa carregando o que se parece arroz, né? Uns pés de arroz. Meu nome é Fal, estampado na moeda. Muito interessante essa moeda, por sinal. Também nunca vi. Acredito aí que alguns amigos devam ter. Quem tiver essa moeda aí, dá lá. Posta nos comentários aí. Eu tenho a moeda tal, a de 10 milésimos que você falou, de 75. Beleza? Posta aí para a gente. Diz o que tem, o que não tem, que é interessante. Olha essa outra de 10 milésimos aí, de 1976. Latão também de 21 milímetros e de circulação normal. E ali a gente tem um pé de trigo ou de arroz, né? E uma pessoa sentada. Não sei quem é. Deve ser algum faraó do Egito. Mas tem o nome Fal ali, onde representa que é uma moeda comemorativa, né? Para combate da fome. Vamos para a próxima? Olha essa daí de 10 milésimos. De 1977. Latão, 21 milímetros. Comemorativa Circulação Comum também. É interessante essa imagem, porque tem várias pessoas aí ao redor. Em nenhum lugar eu acho que eu consegui encontrar o nome Fal. Mas eu acho que essas pessoas estão todas trabalhando em pró de alimentos aí. Algumas, pelo que eu vi ali, alguma está com um pilão, socando. Outra está com o alimento na mão. É interessante essa moeda. Vale a pena também tentar encontrar essa moeda aí para poder estudar, né? Estudar ela. Interessantíssima. Vamos aqui, outra moeda do Egito, de 10 milésimos também, porém essa é de 1978, de latão, 21 milímetros, e circulação normal também. Nota ali um pezinho de milho, um trigo, ou um arroz, e uma pessoa ali com um copo na mão, com uma jarra, um recipiente na mão ali. Muito interessante essa moeda também, de 1978. É moeda do Egito, tá? Estamos falando aqui só de moedas do Egito. Olha aqui, outra moeda de 10 milésimos, de 1979. É uma moeda também de latão, com 21 milímetros. Parece que o Egito cunhou uma moeda por ano, né? Sendo da série Fal. E essa moeda aí tem uma mulher ali amamentando uma criança, e ao redor ali tem vários alimentos. E lá embaixo da cadeirinha dela, você pode perceber que tem o nome Fal, né? Muito bacana essa moeda. Olha aqui, a outra moeda de 10 milésimos, porém de 1980. Já vem melhorando a qualidade da produção da moeda. Essa daí é alumínio bronze, né? Bronze alumínio. Tem 21 milímetros de diâmetro. Deixou de ser latão, passou a ser bronze alumínio. Essa daí é uma moeda de comemoração... Uma moeda comemorativa... Quase engasguei agora. Moeda comemorativa de circulação comum, pessoal. Nota ali um trator, alguns animaizinhos, o nome Fal, uma pessoa com alimento na mão, e o país lá atrás, com o sol, né? A cidade lá atrás, e um sol em cima, radiando ali, iluminando tudo. Muito bonita essa moeda. Se a gente for ver mesmo o significado de cada uma, nossa senhora, a gente ia ficar aqui com os olhos e o ouvido cheio de água, de tanta informação. É muito bom. Olha essa daí, gente. Essa daí já é um valor facial diferente. Essa daí tem o valor facial de 5 piastres. Já é uma moeda de 1977, de cuproníquel. Ela tem 25 milímetros de diâmetro. Ela é uma moeda bem maior já. E mudou o material e mudou o valor facial. 5 piastres. Como uma morativa de circulação comum. Também tem ali os bois, né? Parece que se repete a mesma imagem daquela moeda de 10 milésimos que a gente já mostrou, né? Não tenho como eu voltar agora aí, mas essa mesma imagem, onde tem o nome Fal, uma letra sobre a outra, e ali alguns animais e umas pessoas, né? Carregando os alimentos. Então, acho que é a mesma imagem que se repetiu numa moeda valor facial diferente, né? Olha aqui a outra aqui de 5 piastres também, muito parecida com a de 10 milésimos, que a gente já olhou. Mudou o material, que essa é cuproníquel. Essa tem 25 milímetros. Foi cunhada em 1978. É comemorativa de circulação normal também. Porém, é uma moeda maior, material diferente, valor facial diferente. A cunhagem ali do desenho, estampado é o mesmo. É aquela pessoa que está com a tigela na mão, né? Com o recipiente na mão. Tem o nome Fal, um pezinho de milho. Muito interessante essa moeda. Olha aqui outra aqui, ó. Essa outra aí já é uma moeda de 10 piastres. Lembra que a gente mostrou uma de milésimos com essa cunhagem? Também tem uma de 10 piastres de 1975. Essa é cuproníquel. 27 milímetros de diâmetro. Começou a crescer conforme vai aumentando o valor facial da moeda. E essa é de circulação comum também. Comemorativa Fal. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Olha essa outra aí, ó. Essa daí a gente não viu essa estampa ainda não. Essa cunhagem, esse desenho ainda não. Ela é uma de 10 piastres, 1976. Ela é cuproníquel, 27 milímetros de diâmetro, circulação normal também. Comemorativa. Essa daí é do Egito também. Nós estamos aqui numa série grande do Egito. República Árabe do Egito. É um navio, né? Que aparentemente deve estar trazendo alimentos aí para o porto. Muito bacana. Vamos ver a próxima. É outra moeda aí de 10 piastres de 1977. Cuproníquel, 27 milímetros. Notem que o tamanho cresceu. E essa imagem a gente também viu ali em uma moeda de 10 milésimos. Muito bonita essa moeda. De circulação normal. Vai contando aí que tem muita moeda do Egito. Ainda tem mais uma 6 aqui para a gente ver. Essa moeda aí que a gente está vendo também é uma de 10 piastres, 1980. Ela é de cuproníquel, 27 milímetros, comemorativa de circulação normal. Essa imagem também teve na moeda de 10 milésimos. Porém, eu acredito muito que essa de cuproníquel é bem mais bonita, né? Muito mais bonita. Ficou linda essa imagem. Eu adoraria ter essa moeda. Quem tiver essa moeda disponível para venda, comenta aí. Diz nos comentários aí que eu tenho interesse nela. Uma das que eu achei mais bonita aí. Essa de 10 piastres. Muito linda. Tem interesse, viu? E eu pago o valor que você pedir. Olha aqui, olha a outra aí. Essa outra também é de 10 piastres? Não. Essa daí já é uma moeda de uma libra. Essa é top. Essa é diferente. É uma moeda de uma libra, 1973. É uma moeda em prata. Prata de teor 720. Tem 40 milímetros de diâmetro. São 25 gramas de prata. Essa moeda não é de circulação, pessoal. Essa moeda é feita para colecionadores. Então, está aí uma linda moeda de prata feita para colecionadores de 40 milímetros. E ela é fal e é do Egito. Uma libra. Armei. Linda, 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 linda. Deve custar uma fortuninha, né? Mais uns 200 reais para lá. Muito bonita essa peça. Linda mesmo. Olha aqui outra moeda de uma libra. Essa moeda aí de uma libra é de 1976. É uma moeda em prata teor 720 com 35 milímetros de diâmetro. É um pouco menor do que a que a gente passou. Ela é uma moeda de coleção. Não é uma moeda de circulação. Comemorativa FAO do Egito. Uma libra. Muito linda. Olha essa daí também. Vamos ver? Essa daí a gente já viu o desenho, né? Mas essa daí é uma moeda de uma libra em prata teor 720 também. O desenho se repetiu. E ela veio lá na moeda de... Como é o nome agora? Ela veio na moeda de... De 10 milésimos. Depois veio na moeda de 10 piastres. E agora ela está aí na moeda de uma libra. Essa daí é de 1978. Prata 720. Tem 35 milímetros de diâmetro. E é a moeda de coleção. Ela tem 15 gramas, tá, pessoal? É uma moeda de coleção. Não foi uma moeda feita para a circulação, não. Então aí já é uma moeda mais cara um pouco. Outra moedinha aqui que a gente vai ver. Está vendo agora. É uma moeda de uma libra também. De 1980. Moeda em prata 720. Tem aí 35 milímetros de diâmetro. 15 gramas. É uma moeda de coleção também. Muito linda. Parece então que como a gente vai vendo aí. Essa daí é a última moeda que eu vou mostrar. Essa última moeda. Ela é uma moeda de 10 piastres. Ela é de 1970. E ela é de cuproníquel. Ela tem 27 milímetros de diâmetro. E é uma moeda comemorativa de circulação comum. Tá, pessoal? Muito bacana. As moedas aí do Egito, Cuba e Croácia. Muito bom. Muito bom ver essas moedas do Egito. Saber que o Egito fez uma série por data, né? Tipo, 1970 ele fez três moedas. Fez a de 10 milésimes, a de 10 piastres. E depois veio com a de uma... Falta, falta, falta de uma libra, né? Repetindo as imagens nessas moedas. Três por ano. Sendo uma em um material. A outra em cuproníquel. Um é latão. A outra em cuproníquel. E a outra em prata. Muito bacana. O Brasil devia se inspirar nesses países aí. Quanta moeda fal bonita, né? Que o Egito cunhou. Então fica aí o conhecimento pra todos vocês. Eu nem vou estender muito o vídeo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Vamos rumo aos 10 mil. Vamos lá se inscrever que vai dar certo. Rumo aos 10 mil, tá certo, pessoal? Se inscreva. Ativa o sininho. Você ativando o sininho. Você vai ser notificado a cada novo vídeo. Não perca. Essa série das moedas fal do mundo é interessante. Tá rolando aí também. Rolou aí também. Depois vocês procurem aí na nossa playlist. Rolou também a série aí das moedas dos estados. Dos estados comemorativas lá dos Estados Unidos. As quarter dollar. Muito massa. Não esqueçam de ver essa série que é muito importante também pro conhecimento de vocês. Tá bom? Deixem o like. Vão ali se vocês gostaram. Deixem o like. Vai nos comentários. Deixa os seus comentários. Diga se gostaram. Se não gostaram. Diga as moedas que vocês têm aí que apareceu no vídeo. É bem interessante se vocês interagirem com a gente. Respondemos tudo. E a Galdino Colecionismo tá em todas as redes sociais. Basta você procurar por nós lá. Valeu? Gente, muito obrigado aí pela atenção de vocês. E espero que tenham gostado do vídeo. Tenham um ótimo dia. E tchau. Valeu, gente. Tchau, 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 gente. Obrigado.